Que vida boa é essa, garota? Que vida boa é essa, garota? Tá aqui cuidando dela. Daqui a pouco é cuidar de costelinha, né, Leona? E, Leona? Hum? Daqui a pouco mamãe vai cuidar de telinha? Seu irmãozinho telinha? É? Hum? Vem, Bipa, cá, segue. Sério, amor? Só no ventinho, só no ventinho. Só na moleza. Vamos trabalhar, né, filha? Trabalhar pra viver. Hum? Trabalhar pra viver, mulher. Pode ficar assim só de barriga pra cima, não. Você não é rica. Não é rica, mamãe.